E aí, migas! Preparadas pra mais um vídeo desse canal? Vamos que hoje a gente tem um comparativo do plot twist roxo e o plot twist rosa. Se você pediu muito esse vídeo por aqui, eu quero que você meta a mão nesse like agora, nesse momento, e só bora! Ai, gente, eu confesso que eu tô super curiosa pra comparação de hoje. Sabe por quê? Eu gostei dos dois cremes. Já tem resenha, inclusive, aqui no canal, só desse creme, né? O plot twist rosa, que se chama Guava Butter Gel. E o roxo, que se chama Nut Butter Cream, que é castanha do Brasil, manteiga modeladora. E aí, eu gostei bastante do resultado dos dois. Acho que a comparação de hoje vai ser bem acirrada, viu? Vamos lá! Já lavei o cabelo aqui pra gente começar a dar uma adiantada. Vou deixar o cabelo um pouquinho mais úmido, que tá muito seco o tempo, né? Então tá, gente. Vamos aqui só dar uma olhada. Comparando os dois produtos, ambos têm uma proporção um pouco parecida, né? Definição alta, os dois têm. Esse aqui é mais pegada manteiga, mais nutritivo. Esse aqui é mais pegada gel modelador. Realmente, eu sinto esse aqui mais pesado no olho, sabe? Lembrando da última resenha que eu fiz. Cachos crespos, tranças e twists. Cachos crespos com porosidade alta. Então, tem essa questão de diferença aos cabelos que se destinam a cada um deles, né? O roxo tem castanha-do-pará, o cuba, suco de batata de acon. E o rosa, óleo de goiaba, karité. Os dois são liberados pra no e loupu, né? Pelo que eu vi aqui. E os dois são meio que pesados, assim, na nutrição. Tem vários óleos na composição. Vamos começar aplicando o rosinha? Já falei que aqui tá bem seco, né? Então, com o cabelo seco de 5, 5 segundos. Vou deixar o cabelo meio úmido, mas não pingando, pra gente fazer a finalização parecida dos dois jeitos. Os dois tem essa embalagem de 480 gramas com pump. Eu gosto de embalagem grande com pump, que eu acho um pouco mais prático de aplicar do que você ficar virando o pote inteiro, né? A textura desse é bem leve, né? Eu não lembrava. Bem levinha a textura. E o cheiro é um cheiro meio herbal, né? Um negócio místico. Meio de plantas. Um herbal floral. Ele tem uma textura de gelatina, no fundo. Um leve escorregar. Não uma coisa extremamente gelatinosa, como o da Colene, por exemplo, que a gente testou, que é bem, bem textura de gelatina, no fundo. Esse aqui tem sim, mas não é tão intenso. Você aplica no cabelo fácil. Eu tô aplicando mais, porque eu tô sentindo que parece que não vai dar bom. Mas eu sei que dá, porque eu já experimentei esse creme. A textura dele é leve, então parece que não vai definir. Mas aguenta. Até o final que você vai ver. Meu cabelo hoje tá um pouco ressecado. Eu não sei como é que vai ser o resultado, sabe? Eu espero que seja bom. E aí eu vou aplicar aqui. Como eu aplico sempre, né? Aquela finalização que eu faço. Já tem vídeo aqui no canal. Vou deixar linkado aí pra vocês também. Normalmente eu não tô gostando mais de finalizar o cabelo no meio. Ele tá ficando comprido e mais pesado. Então eu tô jogando ele pra trás pra ficar um pouquinho mais volumosa a raiz. Não pode ser aqui hoje. A finalização vai ficar um pouco diferente. A sensação que eu tenho depois que eu aplico é que realmente parece que não vai segurar o cacho, sabe? Porque é bem leve. Agora vamos pro roxo. A textura também é média, mas é mais densa do que o rosinha. Eu acho que o rosa é mais líquido. E você sente uma gelatina também no fundo. Mas eu acho que a pegada dele é mais óleo mesmo na composição. Ele tem um certo cheirinho de... Eu acho que tem castanha do Pará aqui, né? Um... Sabe? Uma castanha, um negócio. Gente, os dois estão com um aspecto bem parecido, assim, do cacho mais alongado, assim, não super estruturado e durinho. Acho que o roxinho, ele tem mais pegada de creme mesmo, né? O rosa tem mais uma pegada de gelatina. É mais líquido e seria uma gelatina mais molinha. Não uma gelatina super dura, que deixaria o cacho no lugar já. A princípio, nenhuma diferença entre um e outro. Ambos ficam com o cabelo bem escurinho, não tem muita espuma, nem falsa caspa. Ele tá da cor dele mesmo. E aí a gente vai esperar secar e finalizar com difusor pra gente ver o que vai dar aqui. Acho que os dois têm proteção térmica, se eu não me engano. Sim, os dois têm proteção térmica, os dois são veganos também. E é isso, eu vou esperar secar um pouco, finalizar com difusor os dois lados iguais e a gente volta. Aguenta aí. Tô de volta com o resultado dessa batalha de hoje. Vocês não acreditam que eu achei bem parecido o resultado? As duas texturas, na minha opinião, não tem nada a ver. Uma com a outra. Uma é bem gel, a outra é bem creme de pentear, mas o resultado ficou muito parecido, né? Olha aí, até assim de... Ah, uma deu mais volume, a outra não. Tá muito parecido. Aqui eu sequei o cabelo com difusor e aí eu vim com a touquinha de cetim e deu uma amassadinha. Eu não soltei ainda os cachos, tá? Pra vocês verem como é que fica. E nesse primeiro momento eu vejo que o lado que é creme mesmo, o roxo, ele define, mas não define tão intensamente. A gente pode falar assim? Quanto o rosa. O rosa, sabe quando você passa gel no cabelo? Gelatina, assim, nas pontas? Que fica bem durinho e bem junto. Ele tá desse jeito. Deixa eu dar até uma amassada a mais pra gente ver. Aqui já tá mais se desfazendo porque ele dá muita definição. Ele já tá com o efeito de cachos soltinhos. Aqui ele, mesmo eu amassando, ele ainda tá junto demais que eu teria que soltar mais. Deu a impressão que o cacho aqui ficou mais fechado, né? Do que aqui. Eu tô doida, vocês tão percebendo também. Tipo assim, fica bem mais definidinho e fechadinho. O rolê do gel modelador, ele define mais do que a manteiga. Principalmente aqui atrás, que meu cabelo é mais pro ondulado, assim, sabe? Ó, tá vendo aqui? A gente tem os cachos bem certinhos, bem formadinhos. E aqui já tem a onda, assim, e depois forma um cacho. Aqui, do lado de cá, a gente tem mais definição. Do lado de cá, a gente tem mais um negócio mais vibes, assim. Não tá sem definição também, mas aqui tem bem mais, eu percebo. Deixa eu amassar mais esse cabelo pra gente ver aqui, tá? O lado de cá, por mais que eu tenha amassado, ele ainda ficou um pouco durinho, sabe? Ai, o Júnior tava aqui fazendo avaliação do cheiro do produto. É, a gente chegou à conclusão que ele não fede a óleo, no final que tudo termina aqui, né? A finalização tá pronta, o cabelo não tá fedendo a óleo. Mas também não tá cheiroso, tá? Tipo assim, não, tudo bem. Um cheiro neutro ali, que dá pra suportar. Não tá um negócio de óleo. Depois de soltar o cabelo, eu vejo que aqui do lado de cá do gel, da gelatina, tem bem mais brilho, assim, né? Brilha muito mais do que o lado de cá. Eu lembro de ter sentido um pouco pesado no dia que eu usei o roxinho. Mas se bem que hoje eu não achei ele pesado, não. Tipo assim, não tá pesadão de óleo, nem nada assim, não. Eu acho que eu consegui administrar bem a quantidade do produto. Esse lado de cá também não tá nada pesado. Os dois são bem macios, bem soltinhos. Eu acho que por conta da definição, aqui deu um pouco mais de... Não sei se você dizer. Eu acho que aqui deu um volume a mais pro cabelo do que o do lado de cá, assim, sabe? Eu acho que se fosse pra escolher um hoje, eu estaria muito mais pra pegada do rosa do que pro roxo. Mas assim, comparando os dois. Porque os dois são dois cremes muito bons, assim. Pelo que a gente tem experimentado esse ano, os dois são muito bons. Mas eu acho que o rosa me dá menos trabalho, sabe? Ele já é meio gel, já é meio creme, ele já define bastante. Aqui eu passaria um olhinho só pra dar um cheiro no cabelo e um brilhinho. Mas tá perfeito, assim. Não tem o que fazer. Aqui ele já tá ótimo, já pode viver e é isso. Ambos tem frizz, né? O frizz ficou bem igual nos dois lugares também. É isso, minhas considerações de hoje, gente. Me conta, você já experimentou algum dos dois? Qual que foi o seu favorito? Deixa aqui embaixo nos comentários e deixa o seu tipo de cabelo também pra gente poder comparar aqui nos comentários, tá? Muito obrigada por assistir esse vídeo. Aproveita pra se inscrever aqui no canal. Porque aqui só tem chuva de vídeo maravilhoso e você não pode perder. Beijão. Tchau.